Quem é que não gosta de um chocolatinho? Ele é indispensável para muita gente. Mas você sabe qual é a origem dessa delícia? O chocolate vem da semente do cacau. A semente do cacau é processada e desse processo origina o chocolate propriamente dito e a manteiga do cacau. O Brasil é o terceiro maior mercado de chocolates do mundo. Aqui, 75% da população consome o produto. E esse consumo anual pode chegar a 2,5 kg de chocolate por pessoa. Existem três tipos de chocolate. O leite, que tem mais açúcar. O branco, que é feito com a manteiga do cacau. E o amargo, que tem mais de 50% de cacau na sua composição. Mas qual será o melhor para a nossa saúde? É o chocolate com uma porcentagem maior de cacau. Que é aquele que a gente chama de meio amargo, de amargo. Que tem de 50% a mais do que isso de cacau na sua constituição. Esse chocolate amargo, ele contém uma quantidade muito maior de polifenóis, que a gente chama. Que é uma substância que auxilia muito em diversas funções do organismo. Inclusive, prevenindo doenças cardiovasculares, ajudando na redução do colesterol ruim, que a gente chama. Enfim, a quantidade que a gente orienta que se consuma, e deste chocolate, que é o chocolate com uma porcentagem maior de cacau, é entre 15 e 30 gramas por dia. Já para as crianças, existem algumas limitações no consumo. Chocolate só a partir dos dois anos de idade. Seja consumido muito moderadamente. Então a criança pode provar, ela pode consumir, mas a gente orienta aí o consumo de no máximo um quadradinho uma vez por semana. Mas não podemos esquecer do chocolate em pó, que na versão 100% cacau, também é benéfico para a saúde. Misturado com o leite, acrescido de um pouco de açúcar, obviamente, porque o chocolate 100%, ele é bem amargo. Então em todas as preparações é necessário o acréscimo de um pouquinho de açúcar. Nos bolos, trufas, tortas, em qualquer tipo de preparação que se usa, o chocolate é muito mais interessante, muito mais benéfico para a saúde, muito mais saboroso, inclusive, que se utilize o cacau 100%. E agora a melhor notícia, o chocolate pode ser um aliado para emagrecer e auxilia na prevenção do envelhecimento. Ele estimula a liberação de leptina no organismo. E a leptina, ela é um hormônio que aumenta a sensação de saciedade. Por isso que muitas pessoas dizem que o chocolate emagrece. Na verdade, você consumindo o chocolate aumenta esse hormônio que ajuda na sensação de saciedade e você acaba consumindo menos outros tipos de alimentos. Esse é considerado um benefício também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto